Oportunidades para ensino médio na Universidade Federal de Alagoas. São 25 vagas para o cargo de assistente em administração, basta o ensino médio completo. Vamos dar uma olhadinha nas principais informações sobre esse concurso. O edital foi publicado, o cargo é de assistente em administração, basta o ensino médio completo. São 25 vagas. Lembrando que o edital tem validade depois de mais dois anos e outros candidatos podem ser chamados durante esse tempo. A banca organizadora é da própria Universidade Federal de Alagoas. E a remuneração, os vencimentos básicos iniciais são de R$ 2.677,00. Acrescido do auxílio alimentação de R$ 1.000,00, além de outros benefícios. Os principais datas aí. As inscrições estão abertas até o dia 26 de junho. A taxa de inscrição é de R$ 130,00, diretamente lá no site da Universidade Federal de Alagoas. O último dia para o pagamento da taxa é dia 28 de junho. E no dia 30 do sete será divulgado o cartão de inscrição, onde estão aí os locais dos horários de prova. A prova objetiva já está marcada para o dia 4 de agosto. Bem, como é que será a seleção nesse concurso? É uma única etapa. São provas objetivas, como eu disse, marcadas para o dia 4 de agosto. Os locais e a hora da prova serão divulgados no cartão de inscrição. E as provas serão realizadas todas no município de Maceió, em Alagoas. Bem, como é que serão compostas essas provas objetivas aí? Nós teremos as seguintes disciplinas. São 60 questões distribuídas da seguinte forma. Língua portuguesa, 10 questões. Raciocínio lógico, 5 questões. Fundamento da administração pública, 10 questões. Informática, 5 questões. E conhecimentos específicos, 30 questões. Atenção para o peso. Os conhecimentos específicos têm peso 2. Fundamentos da administração pública e português têm peso 1,5. Atenção sinológica e informática têm peso 1. A prova tem o total, portanto, de 100 pontos possíveis. É bom ficar atento aí para essa distribuição no peso das disciplinas na hora de montar o seu plano de estudos. Para ser aprovado, o candidato ou a candidata precisam fazer no mínimo 50% do conjunto das disciplinas. Então tem que fazer no mínimo 50 pontos. Não pode zerar em nenhuma daquelas disciplinas específicas. E claro, tem que estar aí dentro do número máximo de aprovados. Serão 52 para os candidatos de ampla concorrência, 22 para os candidatos negros e 14 para candidatos PCD. Para você que quer estudar aí, eu montei aqui um plano de estudo bastante organizado aqui, eficiente, para você poder estudar aí, tendo em vista também, tomando aquele cuidado com a questão do peso de cada disciplina. Então, distribuído ali dentro do ciclo de 7 dias. Depois você pode tirar um print, tirar uma foto aí. Conhecimentos específicos, e você vai perceber que ele está mais vezes aqui por conta do peso bem maior em relação às demais disciplinas. Então, está distribuído aí conhecimentos específicos, língua portuguesa. Esse aqui é um ciclo de estudos de 3 horas diárias, de forma que você vai conseguir durante esse ciclo de 7 dias verificar todas as matérias e também com atenção aí a essa questão do peso das disciplinas. E se você está procurando aí um material de qualidade para estudar para esse concurso da Universidade Federal de Alagoas, nós preparamos aqui uma oportunidade pós-edital, preparação completa para o cargo de assistente e administração com 50% de desconto. Você vai ter acesso ao quê? Ao curso completo e atualizado, 100% do material, conforme previsto em edital. Além disso, você vai ter acesso a um plano de estudos feito por especialista. Você não vai quebrar a cabeça em se organizar. Vai acessar a plataforma e vai acessar o plano de estudos do especialista e iniciar os seus estudos aí de forma descomplicada e otimizada. Além disso, você vai ter acesso também a tutoria especializada. O que é isso? É o Tira Dúvidas da Nova. Está estudando, pintou uma dúvida, acessa a plataforma, faz a pergunta diretamente aos nossos professores. Além disso, você também vai poder baixar o áudio das aulas, estudar onde quer que você queira, deslocando do serviço para a sua casa, e também todo o material das aulas. Tudo isso feito por professores especialistas. Essa oportunidade pós-edital está saindo por apenas 12 parcelas de R$ 20,58, ou o valor à vista de R$ 247. Não perca essa oportunidade, o link está aqui embaixo na descrição do vídeo, de ter um material de qualidade organizado para o seu estudo para garantir uma das vagas da Universidade Federal de Alagoas.